Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, já fazem algumas semanas que vocês vêm cobrando sobre isso, vocês vêm perguntando sobre isso em diversos vídeos e apesar da gente ter postado isso no Twitter, a gente sabe que o Twitter não é a coisa mais movimentada da Central. Portanto, a gente já estava preparando um vídeo para falar com vocês sobre um assunto muito importante, especialmente para quem é fã aqui da Central e ajudou a gente nesses últimos meses. Que é claro, a situação do PlayStation 4. A gente fez algumas semanas atrás uma campanha de doação, uma vaquinha entre os fãs do canal para quem queria ajudar a fazer com que a gente conseguisse um PlayStation 4 para fazer a cobertura de exclusivos da Sony aqui na Central, trazer os seus games, trazer opiniões e continuar produzindo o nosso conteúdo, só que também com o PlayStation, já que a gente não tinha. E a gente fez essa campanha, conseguiu algumas doações e agora, galera, o resultado de toda essa campanha que a gente fez com vocês, vocês conferem agora. Eu vou deixar o White mostrar para vocês o resultado dessa campanha magnífica. White, passa aí para a gente. Galera, eu sei que é meio esquisito para vocês eu estar aparecendo aqui no vídeo, porque a gente não faz vídeo com facecam, mas hoje é um dia especial, é um vídeo especial, que eu quero mostrar para vocês o nosso PlayStation 4 que a gente conseguiu, claro, com a ajuda de vocês. A gente fez uma vaquinha, muitos de vocês ajudaram, eu vou deixar até passando o nome aqui de todo mundo que ajudou a gente. A Central agradece muito o apoio de vocês. Naquela época, muita gente ficava questionando a gente sobre a questão de por que a gente estava pedindo dinheiro, sendo que a gente tem um canal que é relativamente grande e a gente consegue monetizar ele. Bom, a gente não pode dar detalhes para vocês, mas a gente já está quase um ano sem receber o dinheiro do YouTube. A gente não pode falar o porquê, nem explicar todos os detalhes, porque isso tem questões judiciais. Então, a única maneira de a gente trazer os exclusivos de PlayStation para vocês era fazendo uma vaquinha. E agradeço muito, a gente conseguiu perto de mil reais, que deu para comprar um PlayStation usado, com quase um ano de uso, mas vocês vão ver que ele está muito, mas muito bonito e bem conservado. Então, eu vou abrir aqui para vocês o PlayStation. Bom, como eu não tinha muito espaço aqui, eu já tirei as coisas da caixa. E este aqui é o Play, provavelmente eu vou acabar rasgando isso aqui de alguma forma. Eu peguei esse Slim aqui com um cara aqui onde eu moro, aqui bem pertinho. O cara fez por mil reais, estava até um pouco mais caro, ele fez uma promoção para a gente, acabou ajudando o canal também. Então, ele está praticamente novo, tá? Eu já testei ele, obviamente, porque eu comprei o usado e eu tinha que testar. Então, ele está bem bom, bem bonito. E veio mais algumas coisinhas com ele. Veio, claro, um cabo, né? O HDMI. Veio também os manuais, né? Normalzão. Além disso, junto com o PlayStation, veio dois jogos, The Witcher e o Metal Gear. Os dois eu já tenho no Xbox One, até recomendo bastante The Witcher e o Phantom Pain. São dois jogos muito bons. Veio aqui também o cabo da fonte para ligar no PlayStation. E o cabo também do controle, né? E aqui o controle do Play 4. Bom, veio completar-se, então, o console. Muito bom. Praticamente novo. Paguei bem barato até no console. Quero agradecer a todo mundo que ajudou. Agora a gente pode fazer os exclusivos para vocês. Inclusive, a gente já está planejando de pegar o Days Gone. Eu sei que a gente está um pouco atrasado. Mas como a gente fez a vaquinha e disse que queria cobrir o Days Gone para vocês. A gente vai, como honra, mesmo que atrasado, a gente vai jogar o Days Gone. Provavelmente essa semana a gente já deve receber da loja. E a gente deve começar a jogar para vocês, certo? Então, fiquem sabendo que, a partir de agora, todos os próximos exclusivos do PlayStation a gente vai fazer para vocês a análise, o veredito. Então, fiquem ligados aqui no canal. Novamente, muito obrigado a todo mundo que ajudou. Eu sei que teve gente que doou bastante, teve gente que doou um pouco menos. Mas, independente do valor que você deu, você ajudou muito o canal. Porque a gente não tinha condições de conseguir um Play nesse exato momento. E agora que a gente já tem o Play, a gente tem a intenção de, em breve, também pegar o Nintendo Switch para a galera que gosta da Nintendo. Eu sei que a gente deixa a Nintendo um pouco de lado aqui no canal. Mas não é por mal, galera. É porque a gente não tem mesmo o Nintendo Switch. Novamente, vai estar passando aqui o nome da galera que ajudou. Muito obrigado mesmo. Continuem ajudando o canal, assistindo, compartilhando. Nem que seja para deixar um like. Você já está ajudando muito a gente, ok? Bom, galera. Então, era isso. Eu vou deixar agora uma mensagem aqui do Lion. Provavelmente ele vai querer falar alguma coisa. Eu vou editar esse vídeo. Infelizmente, a gente não pode fazer o vídeo junto. Porque eu moro em Floripa e o Lion mora em São Paulo. Mas em breve, quem sabe, a gente vai ter um escritório da central. A gente vai poder fazer uns vídeos juntos. E também aparecendo, né? Vocês pedem muito para a gente aparecer nos vídeos. Bom, muito obrigado. Estou indo nessa. Valeu. Finalmente, o PlayStation chegou. Demorou um pouco, mas chegou. Teve essa demora porque o que acontece? A gente conseguiu juntar um valor. Teve um valor além daquele das doações. Porque a gente conseguiu doações, por exemplo, por Paypal. Doações por transação bancária. Então, a gente tinha um valor que não era exatamente aquele que aparecia no Streamlabs. Então, a gente conseguiu juntar esse valor. E depois desse valor, a gente teve que procurar alguém interessado. A gente entrou em contato com lojas. Entrou em contato com vendedores online. E a gente acabou pegando esse PlayStation. Uma das coisas que a gente tinha em mente nessa campanha. Que muitas pessoas também criticaram. Era o valor, né? A gente deixou uma meta de 2 mil reais. E já queria aproveitar e explicar isso agora. Porque isso tem tudo a ver com o que eu estava falando. Que é o seguinte, a gente colocou uma meta de 2 mil reais. Porque a proposta era comprar o PlayStation. E comprar uma placa de captura para ele. Porque o White tem o computador dele e o Xbox. E ele já tem uma placa de captura. E com esse PlayStation, a ideia era que o PlayStation viesse para mim. E aí eu ficaria jogando aqui os exclusivos da Sony. Enquanto ele jogaria os exclusivos da Microsoft. E cada um gravaria em um. Só que como a gente não conseguiu bater os 2 mil reais. Não deu para pegar o PlayStation e a placa de captura. Então com o valor a gente comprou apenas o PlayStation. E aí o PlayStation acabou indo para o White. E lá ele já tem a placa de captura. Ele já tem o Xbox. Então o White é oficialmente o cara dos consoles da central. E aí eu fico com a parte de computadores. Ele é usado. Mas cara, como vocês viram no vídeo. Ele está tipo lindíssimo. Ele está tipo em ótimo estado. Então a gente não espera ter nenhum problema com ele. Ele está maravilhoso. Já veio com 2 jogos já para poder testar a plataforma. Está vindo completinho. E tudo isso graças a vocês. Então realmente. Muito obrigado a todos vocês que participaram de alguma maneira. Os nomes que continuam passando aqui na tela. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Por terem ajudado, compartilhado, doado de alguma maneira. Nem que seja para compartilhar os vídeos da central. Vocês que fazem a central seguir em frente. Então muito obrigado mesmo. Pela ajuda que vocês tiveram todos esses meses. E ressaltando o que o White falou. Muitas pessoas também criticaram a gente. Falando que vocês tem um canal que tem anúncio. O canal de vocês é grande. Por que vocês não compram com o seu dinheiro? Vai trabalhar. A gente não costuma falar da nossa vida aqui no canal. Porque afinal a proposta do canal não é ser um vlog. É um canal de notícias e debates. De opiniões sobre um dos games. Então a gente não costuma falar muito da nossa vida. Mas como é um vídeo especial. Acho que a gente pode abrir um pouquinho para falar de alguns detalhes. Como por exemplo a questão do canal galera. O motivo da gente ter feito essa campanha. É justamente pelo fato da gente ter o lançamento do Days Gone. Que estava para rolar. A gente queria cobrir os jogos do Playstation. Só que a gente nunca teve dinheiro suficiente para comprar um Playstation. Por que? Porque o canal nunca movimentou tanta grana. E agora que o canal começou a crescer bastante. Nos últimos meses. Com essa mudança mais focada em opiniões e em debates. A gente conseguiu ter uma margem maior de fãs. Deu um pouco de boot para a gente. Para a gente pensar. Será que se a gente fazer uma campanha a gente consegue doações? E foi o que aconteceu. Entende? Porque financeiramente falando. A gente não está ganhando dinheiro com a Central. Já faz alguns meses. A gente não está recebendo dinheiro do canal. De novo. Não posso explicar o motivo exato do que está acontecendo. Porque estamos movendo um processo. Então tem repercussões legais. Nessa situação toda. Mas a Central tem os anúncios e tudo mais. Mas a gente está vendo zero reais. Sabe? Desse dinheiro. E é por causa disso mesmo que a gente fez essa campanha. Porque a gente pensou. Cara. A gente nunca vai seguir em frente. Enquanto não acabar essa questão do processo. Que pode demorar alguns meses. Então. Cara. Vamos pelo menos tentar. Não custa nada tentar. É melhor você tentar e quebrar a cara. Do que você ficar pensando no IC. E felizmente a gente tentou e deu certo. A gente conseguiu pegar o Playstation. Agora a gente vai fazer a cobertura dos exclusivos da Sony. Felizmente a gente está com contato com patrocinadores também. A gente está com a loja. E a Nova Era Games também está ajudando a gente em questão de jogos. E de novo. Muitas pessoas reclamaram. Ai. Mas a Nova Era pode dar um Playstation para vocês. Galera. A Nova Era trabalha apenas com games digitais. São apenas digitais. Eles não trabalham com coisa física. Por isso eles não deram um Playstation para a gente. E mesmo que eles fossem também. Trabalhassem com coisas físicas. Não foi acordado que eles iam dar consoles para a gente. Entende? Então foi por causa de todos esses motivos. Eu acho que a gente tem a mente super limpa em relação a tudo. Acho que a gente não está mendigando. A gente está oferecendo. Quem quiser ajudar você pode ajudar. Muitas pessoas ajudaram. A gente é muito grato por tudo. A gente agradece. Até as pessoas que doaram. As pessoas que compartilharam. Todo mundo teve algum pezinho nesse Playstation. A gente agradece muito. Agora a gente já está se preparando. A gente vai pegar o Days Gone. A gente está só esperando o retorno da Nova Era. Quando a Nova Era entregar o Days Gone. A gente já vai trabalhar também em Days Gone. Para trazer a análise atrasada. Mas vai trazer. E também todos os próximos exclusivos da Sony. Então novamente. Muito, muito obrigado a todos vocês que participaram de alguma maneira. Obrigado a vocês que deram aquele apoio. Aquele suporte. E eu fico muito feliz de saber que a gente pode contar com vocês. Então muito obrigado mesmo de coração. Eu conto com vocês. Para continuar acompanhando o conteúdo do canal. Portanto não se esqueça. De deixar a sua mensagem. Se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente. Deixa a sua mensagem nos comentários. Que a gente sempre lê todos os comentários. A gente sempre diz isso. A gente sempre lê os comentários. E não se esqueça também de clicar no sininho de notificações. Para não perder os próximos apelots. Beleza? Mas enfim galera. Muito obrigado a vocês que são fãs do canal. Vocês que nos ajudaram. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Esse Playstation é graças a vocês. Valeu.